Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu irei mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o Manuel Gomes, dono do hit Caneta Azul, Azul Caneta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo E aí velho, como é que tá? Você está bem? Então, hoje eu irei mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o Manuel Gomes, dono do hit Caneta Azul, Azul Caneta Quem não se lembra dessa música, que foi uma música viral e fez bastante sucesso Se você não se lembra dessa música, eu vou mostrar ela aqui pra vocês É que Manuel Gomes está prestes a fazer uma turnê pela Europa Então eu vou mostrar logo um pouco dessa música de Manuel Gomes que viralizou Se você não se lembra, você vai se recordar aqui agora, beleza? É, minha rapaziada, quem não se lembra dessa música? Essa música viralizou demais, essa música fez muito sucesso A música que foi cantada por diversos artistas Então o Manuel Gomes está prestes a fazer uma turnê pela Europa Essa notícia saiu lá no site do G1 Eu tô aqui com essa entrevista, eu vou mostrar um pouco aqui pra vocês Vou ler um pouco aqui pra vocês E também vou deixar aparecendo aqui na telinha pra vocês verem também, beleza? E então rapaziada, como eu falei pra vocês Essa informação foi tirada pelo site do G1 Segundo o empresário que acompanha, Manuel Gomes Falou que as viagens devem começar em março ou abril Para seis países, entre eles Portugal e Espanha Então gente, pra vocês verem Eu vou deixar também o link da entrevista aqui Falando sobre essa turnê de Manuel Gomes pela Europa Eu vou deixar o link na descrição Pra vocês irem lá e poderem ver com mais detalhes Mas é muito bom nós ver o Manuel Gomes E fazer vários shows, cara Fazer muito sucesso Porque desses memes aí que viralizou O que mais fez sucesso foi o Manuel Gomes Se vocês recordam muito bem Agora não sei se vocês recordam, mas eu me recordo muito Do meme que surgiu falando sobre Ticolé Ticolé Assim, sobre Ticolé Cara, os caras viralizou Foi bastante sucesso Mas não durou nem dois, três meses No máximo dois meses E Caneta Azul E Manuel Gomes com o hit Caneta Azul Já tem bastante tempo aí E quem diria que o meme ia tão fazer sucesso Que o cara ia chegar até fazer sucesso na Europa Eu particularmente aqui Emerson Wiesel Eu só desejo pro Manuel Gomes Muito sucesso E que ele consiga fazer vários, vários shows Eu ainda quero ir lá Em um show de Manuel Gomes Hein, Manuel Gomes Quando você passar por aqui, cara Mande uma mensagem pra mim lá no Instagram Arroba Emerson Wiesel Que eu vou lá no show seu E vou fazer uma cobertura aqui Direto aqui pra várias pessoas Aqui no meu canal Porque Manuel Gomes Tá muito famoso E vai fazer muito sucesso ainda Então gente Esse foi o vídeo de hoje Falando pra vocês Sobre essa turnê maravilhosa De Manuel Gomes Em seis países na Europa E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, cara Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Que é pra você ser lembrado Toda vez que eu postar vídeo novo Aqui no canal, beleza? Um abraço E até o próximo vídeo